Fala minha galera boa do Brasil Trazendo aqui mais um comunicado pra vocês Postei um comunicado que a banca Beto Esporte Não ia mais com os seus Representantes pra o X1 Postei também que a aposta ganha Não ia mais participar Do X1 com os seus vaqueiros E agora apareceu a terceira banca A Beto Favorita, postei esse comunicado Que a Beto Favorita Também não vai participar Do X1, viemos informar Que nossos respeitados Os ativos vaqueiros Pedro Militão O Austin Luiz e Peixe da Lama Não irão mais participar Do card ao vivo Do X1 ao vivo Que estará previsto para os dias 15 e 16 De dezembro em Gurien Na Arena Pixbert Resumindo As quatro bancas que estavam no X1 Sobrou agora só A banca WS A Beto Vipe é a única banca que está agora No X1 Saiu a banca aposta ganha Saiu a Beto Esporte E agora saiu a Beto Favorita Então restou agora só A Beto Vipe Pra o X1 Resumindo Sobrou agora só O X1 de Natan O X1 de Vitor Rayara Com o vaqueiro Renato TTT E o X1 Com Del Ronalmeida E o vaqueiro Renan Tobias Então esses três cards Que tem montado ainda agora Que eles são os três Da Beto Vipe Que pertence ao cantor O Erle Safadão Então isso aqui é um comunicado de informação Espero que vocês gostem Quem não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o like aí Que a gente está por aqui Prontinho e preparado Para trazer informações E deixar vocês sabendo De tudo que acontece Nas grandes vaquejadas Do Brasil Valeu minha galera boa Nós estamos por aqui Viu